Foram apreendidos quase 1,5 kg de cocaína, 41 comprimidos de êxase, quase 384 gramas de crack, duas pistolas, munições, placas de veículos e aparelhos eletrônicos. Segundo o delegado Marcos Vinícius Sebastião, que atendeu a ocorrência, uma certa quantia em dinheiro foi encontrada na residência. Na conclusão, nós autuamos os três elementos por tráfico, associação, tráfico, associação ou tráfico, corrupção de menores, porte de ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, porque eles estavam conseguindo configurar esses crimes. As adolescentes vão responder, foram ouvidas, liberadas para as famílias, mas vão responder a ato infracional na vara de infância e juventude. E a maior, de 19 anos, no contexto, depois de ouvir os depoimentos das adolescentes, o próprio interrogatório dela, até com informações da própria Polícia Militar, não ficou configurada a participação dela em nenhum crime, nem em associação, em tráfico. Ela chegou, fazia uns cinco minutos que ela tinha entrado no imóvel e não conhecia os acusados, entrou ali supostamente para namorar um dos acusados. E cinco minutos depois, a Polícia Militar abordou, então ela não ficou configurada que ela fazia parte desse esquema de tráfico. No momento da abordagem, na Polícia Militar, no local, eles não hesitaram em afirmar que a substância, as armas, o cara, eram dos três. E falaram, inclusive, que eram sócios, né, e que vieram de Curitiba, que eles teriam vindo de Curitiba e, segundo, né, consta no boletim, eles teriam vindo aqui para assumir, assumir esse ponto de tráfico ali nesse bairro, né. E as armas de fogo, inclusive, apreendidas, segundo eles, era para se defender de uma eventual represália de outras quadrilhas ali, que poderiam estar incomodadas com a presença deles ali. Obrigado. Obrigado.